com vocês hoje a gente vai jogar minecraft só que a gente vai voltar a construir nossa casa então galera a gente vai construir a gente vai construir na nossa casa a sala gente a sala da nossa casa tá então gente então vamos começar a jogar então antes de jogar se inscreve no canal e dá like no vídeo se você tá assistindo agora tá gente primeira pessoa espero que eu não quebro minha casa a gente vai fazer a sala aqui tem aranha ali embaixo vamos subir tampar isso daqui a gente esqueceu de tampar agora fazemos isso e agora e agora galera a gente vai fazer a sala vou fazer a televisão vou fazer a televisão no lado da minha cama eu acho que vou fazer a televisão até aqui deixa eu ver como fica aqui cadê? cadê? cadê a madeira? é legal mas tá bom a gente tem que fazer a... o sofá pega o alça-pão e botamos aqui e aqui e aqui e aqui e aqui a gente vai fazer e aqui a gente vai fazer aqui a gente já fez a sala agora a gente vai fazer a sala de baús vai ficar por aqui faço isso botamos a madeira aqui vou fazendo isso daqui a gente vai fazer o tegral e agora eu não bota aqui a gente daqui e agora a gente fazendo um quadrado quadrado deixando o tamanho certo eu acho que está no tamanho certo vamos botar ai quebrei sem querer o quadrado ficou certo o banheiro a gente vai fazer não é a sala de baús porque chai eu tenho um ele me ela l Fred teil eu eu devo eles eu eu até eu e eu 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 tenho eu Tchau, tchau. Vamos tampar isso daqui e botar o vidro ali Vamos lá Vou tampar a parede Não Vamos fazer o teto Vou botar o vidro aqui Gente, vou fazer o armário Cadê o barril? Tá correndo Deixa eu pegar tocha Pra iluminar Me assustei com a chuva Mas tudo bem Aqui O armário Mauro aqui Mauro aqui E mauro aqui Botando no barril Aqui Pronto, gente Agora a gente vai lá pra baixo da casa Gente, eu vim no buraco aqui Porque eu vou botar a xolote Tá, gente? Deixa eu pegar o balde aqui Desculpa Pronto E agora a gente vai fazer isso daqui Botamos aqui E agora assim E agora A gente bota isso Isso, 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 isso Isso, isso Vou botar isso daqui E pronto, galera Amanhã a gente faz o banheiro, tá, gente? Então esse foi o vídeo Espero vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like E é isso Fique com Deus E tchau